Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O Carlitos disse tudo aquilo que é uma grande verdade. Essa é a igreja da minha formação, igreja de longos anos de aprendizado, de dedicação, e que faz com que a gente tenha sempre um carinho muito especial. E eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de assumir aqui esse púlpito. Certamente eu faço em nome de Jesus. Quero agradecer a liderança da igreja, o conselho, o pastor Roster, que faz esse convite. Eu queria, antes de ler, a palavra fazer uma pergunta aqui para você responder aí no seu coração. A pergunta é simples. Como é que você responde as imprevisibilidades da vida? Vou perguntar de novo. Eu quero saber de verdade. Como é que você pensa e como é que você sente quando as más notícias batem na porta da tua casa? A minha pergunta é, como fica o seu coração quando, de repente, a crise financeira que é do país, ela tira o dinheiro que está no teu bolso? Como é que você responde quando aqueles relacionamentos mais preciosos que você tem ruem? A minha pergunta é como é que você fica quando as situações mais dolorosas notadamente aquelas que você sabe que não tem jeito mais de serem restauradas ocorrem? Como é que fica o seu semblante? Como é que fica o seu coração? Sabe quando pessoas que você menos espera usaram de artimanhas e de artifício para lhe darem prejuízo? Sabe quando você menos espera e, de repente, uma doença ou, quem sabe, um acidente trágico bate na porta da tua casa e alguém muito querido é levado? Como fica o seu coração, a sua mente, o seu semblante, o seu ser? Quando parece que você foi arrancado de tudo aquilo que lhe dava uma certa identidade, que lhe dava uma certa tranquilidade, mas agora você não tem nada. Fala a verdade para mim. Como é que a gente fica? Eu estou fazendo essa pergunta porque não é raro. Não é raro diante de situações como essas ou semelhantes a essas que eu citei, o nosso coração adoecer com amargura. Amargura real. O sorriso foi roubado da cara. Não há mais expressões de contentamento ou de gratidão. O que há é amargura. E, talvez, se você já experimentou situações extremamente difíceis, complicações inesperadas, prejuízos materiais, financeiros, emocionais ou espirituais que lhe trouxeram amargura, pode ser que você esteja aí dizendo, Roberto, não toque nesse assunto. Eu não quero lembrar dessas coisas. Eu venho para a igreja porque eu tenho que ter um alento. Eu não gosto de olhar para a minha história e relembrar situações que eu queria ter a borracha da vida para apagar. Porque elas me trazem amargura, sim. Eu queria conversar com vocês hoje em um capítulo inteiro da Bíblia. E até eu estou preocupado. Não é muito sábio o cara pregar um capítulo inteiro, não é verdade? então nós vamos buscar aqui uma sabedoria para eu conseguir chegar lá. Quero lhes contar uma história de uma família. A Bíblia diz que de repente sobreveio uma crise financeira muito grande no país deles. Era o povo de Israel. A Bíblia deixa muito claro de que houve fome na terra e a escassez e se instalou e de repente uma família ela resolve deixar tudo para trás. Ela deixa todos os seus vínculos, todos os seus parentes, todos os seus amigos, todos aqueles convivas, vizinhos, comunidade e eles saem. E eles saem para uma terra distante. Eles vão para um país longínquo chamado Moab. Lá nessa terra, essa família começa então a trabalhar em busca da sua subsistência. Eles estão construindo ali a sua vida como de resto os imigrantes fazem. Eles saem normalmente da sua nação de maneira muito dolorosa, deixando muitos vínculos, mas vão sempre na expectativa de dias melhores. E arregaçam as mangas, eles vão trabalhar. Essa família é o pai e a mãe, tem dois filhos homens, então eles garram firme e eles estão se estruturando quando de repente Elimelec, que é o pai dessa família, ele morre. Então ele deixa Noemi viúva com seus dois filhos. Fugindo de uma crise financeira muito grande, Noemi perderam suas amizades, seus vínculos, seus familiares, perdeu a sua terra, os seus recursos, ela perde o seu marido. Mas os seus filhos em Moab se casam, Malon e Quilion, com Ruth e Orfa. todavia a Bíblia nos revela que antes mesmo que eles pudessem desenvolver uma família, algo trágico acontece e agora os dois filhos dela também morrem. E a situação para resumir é mais ou menos essa, dez anos se passaram, Noemi não está mais na sua terra natal, os seus vínculos, os seus parentescos, a sua comunidade de adoração, ela está numa terra estrangeira. Mas além de ter perdido tudo por conta da fome e da escassez, no país estrangeiro ela perde o seu marido, ela perde os seus dois filhos, ela não tem nada. E como diz a expressão coloquial, com a mão na frente e outra atrás, ela volta. ela volta e o texto sagrado vai dizer que quando ela se aponta entrando em Israel parece que as marcas do tempo tomaram a sua feição porque as suas amigas elas olham e elas não sabem direito quem é. Será que é Noemi? Será que não é? Parece que ela já carrega na face as marcas das profundas imprevisibilidades materiais relacionais e eu digo a vocês espirituais. Sabem por quê? Porque quando ela está chegando estabelece um diálogo que eu quero então ler com os irmãos. O livro é Ruth. O livro de Ruth lá no Velho Testamento. entre Juízes e Samuel. Abram lá no livro de Ruth. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na parte final aqui do capítulo. A partir do verso 19 nós vemos a seguinte narrativa. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Ambas aqui é Noemi e Ruth. Nós vamos falar sobre isso. Sucedeu que ao chegarem ali preste atenção toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia não me chameis Noemi chamai-me Mara porque grande amargura que me tem dado todo poderoso ditosa eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim e o todo poderoso ele me tem afligido assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth sua nora Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada eu gosto de perceber a verdade e a clareza das escrituras se nós pararmos para tentar com a a o raio x do coração de Noemi aqui para nós é um negócio muito forte essa mulher enfrenta talvez uma sequência de más notícias que a devastam quando ela retorna 10 anos depois ela é pobre ela é viúva mas ela também enterrou dois filhos dizem que não há dor pior do que enterrar os próprios filhos não é natural não se espera que os pais enterrem os filhos tanto é assim que nem nome nós damos para quem perde os filhos não é verdade? se a mulher perde o marido ela é ela é viúva se os filhos perdem os pais eles são órfãos mas quem perde os filhos é dor não temos nenhum nome essa mulher quando chega de volta as pessoas olham as marcas da história o texto bíblico diz que a turma se comove com a situação são delas e ela levanta em alto e bom som e diz o meu nome não é mais Noemi agradável o meu nome agora é Amarga e sabem por que é Amarga? deixa eu dizer uma coisa para os irmãos porque uma das piores ciladas do inimigo na vida de quem conhece ao Senhor é concluir que Deus se tornou seu inimigo é a conclusão dela vocês perceberam? ela é quem diz eu parti o Senhor me fez voltar pobre o Senhor se manifestou o que? contra mim o Todo-Poderoso o que? me tem afligido Ele está lá no seu alto e sublime trono tudo bem nós não encontraremos uma Noemi apostatando dizendo eu agora sou ateia Deus não existe ela não tem jeito ela sabe que é um criador mas se há algo que traz amargura ao coração é quando tendo pensado nisso ou não você sente como se Deus estivesse jogando contra e não tem nada mais doloroso nada mais amargoso na vida de qualquer pessoa que conhece o Senhor que diante das imprevisibilidades da vida das notícias as mais terríveis possíveis das perdas que parecem não ter reposição simplesmente se é tornado de uma amargura que denota nada mais nada menos do que a sensação de que Deus é contra mim o todo poderoso escolheu me afligir e ela então diz a nação podem me chamar de amarga então a minha pergunta é e você aquela situação que é a que você menos gostaria que tivesse acontecido aquela notícia que jamais você sonhara que chegasse como responde o seu coração e a sua mente eu quero falar aqui com gente que é como Noemi que adoece o coração que fica amargo porque parece que a conspiração do universo lhe atingiu e de maneira injusta e você não merecia e você está amargo porque eu quero mudar a pergunta eu agora eu quero falar com Deus e a pergunta é o que que Deus faz com gente que está amarga o que que Deus faz com gente que só traz à memória aquilo que rouba a esperança como é que Deus age com quem não consegue mais perceber a soberania e o amor de Deus e a resposta para mim é única e eu penso que o texto vai nos revelar isso de algumas maneiras diferentes sabe o que que é Deus providencia para a gente que está assim um resgatador alguém que encontra você e que pode ir no âmago da sua amargura e te resgatar é isso que Deus faz e eu queria olhar para o texto pensando algumas figuras aqui que são resgatadoras a primeira figura que eu penso que o texto nos revela que é colocado por Deus na vida de Noemi para resgatá-la é Ruth porque até agora nós não lemos era para eu ter lido o capítulo inteiro mas aí não ia dar tempo e agora que tem dois cultos a gente termina ou termina não tem jeito então deixe-me contar para vocês no auge da sua crise existencial como uma estrangeira sem marido sem filhos sem patrimônio sem condições Noemi decide voltar para casa ela tinha constituído ali um relacionamento que esse ainda estava lá ela era sogra de duas noras alguém poderia dizer que se foi provação enorme e perdeu os filhos maior é não ter perdido as noras até hoje esse tema é um tema sensível não é verdade existe muita piada com sogra mas é do genro com a sogra isso aí pode fazer piada agora nora e sogra nem fala no assunto sério o negócio ela tem duas noras e as noras estão compadecidas dela ô Noemi você preste atenção nós não estamos entendendo volta comigo numa sociedade antiga onde não tem nenhum receio com reforma da previdência porque não tem previdência não tem nenhum receio porque não tem uma mulher como Noemi numa idade madura como que uma mulher dessa se sustenta como é que uma mulher dessa vive ou ela está na casa do pai os pais já morreram ou ela está na casa do marido não tem marido ou ela está na casa dos filhos não tem filhos então ela tem que trabalhar ela não aguenta não tem esperança não tem o que a gente reclama tanto de SUS de NSS não tem as noras estão ali sem saber o que fazer mas Noemi é uma mulher que está vendo a situação lá no capítulo primeiro no diálogo dela ela diz a partir do verso 8 ela diz para suas noras ide voltai cada uma à casa da sua mãe e o senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo o senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido e abejoas uai tá certo os filhos morreram as duas são moabitas elas estão lá no meio dos seus amigos no meio da família então Noemi diz quem perdeu tudo fui eu vocês são até viúvas mas vocês têm a casa da mamãe não está dizendo aí e outra vocês são novas e lindas vão casar de novo vão queridas e Orpha olha para aquela situação e diz é verdade eu não posso ir com Noemi para Israel por alguns motivos primeiro eu vou sair de todos os vínculos que podem me dar algum sustento alguma estabilidade segundo lá em Israel eles odeiam moabitas Deuteronômio capítulo 23 diz que os moabitas e os amonitas não entrarão na congregação do Senhor em Israel tanto é que Neemias quando volta para reconstruir o templo ele manda que todos aqueles vínculos que foram feitos com moabitas sejam rompidos então elas dizem lá a gente vai ser estrangeiro sem possibilidade nem de casar e nós seremos mal vistas e longe da casa dos nossos pais e das pessoas que podem nos sustentar orfa fica e de repente aqui surge essa figura Ruth sabe o que significa o nome Ruth? A amizade Ruth diz aquela palavra que a gente já ouviu muitas vezes às vezes em casamento ela diz aonde quer que fores irei eu aonde quer que pousares ali pousarei eu o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus não é bonito essa declaração da aliança? Ruth que já teve rompido o relacionamento porque o marido morreu ela olha para a sua sogra do marido falecido e diz eu tenho uma aliança com você para onde você for eu irei onde você repousar eu vou repousar o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus muitas vezes a gente vê isso aqui lida até em casamento o restante é que a gente não ouve muito mas o restante é que é a aliança olha o restante onde quer que morreres morrerei eu e aí eu serei sepultada preste atenção faça-me o Senhor o que bem lhe aprover se outra coisa que não seja a morte me separar de ti estudando esse texto e ouvindo um pregador que tenho aprendido muito com ele chamado Timothy Keller ele faz essa indagação vocês perceberam qual foi o juramento de aliança que ela fez faça-me o Senhor na Bíblia de vocês como é que está escrito esse Senhor aí ele está escrito escrito em caixa alta sim escrito em caixa alta vocês sabem por quê porque esse é o nome que Deus diz a Moisés na Sarsardente quando ele pergunta eu vou dizer que quem me enviou e ele então pronuncia o Yahweh Javé Jeová é o nome próprio do Deus de Israel Ruth é crente Ruth tem o Senhor ela não faz uma conversinha da boca pra fora o teu Deus é o meu Deus o Deus de Israel é o Deus dela e sabe o que ela aprendeu se Deus é o meu Deus eu posso deixar o meu conforto por amor a ela se Deus é o meu Deus eu posso deixar as possibilidades de sustento de estabilidade e de futuro eu deixo tudo isso pra que Noemi tenha esperança porque Noemi sozinha não tem esperança e a maior prova é que quando Ruth vai embora e elas chegam em Belém Ruth vai fazer exatamente aquilo que a pessoa que não é nada na sociedade vai fazer ela fica andando atrás das colheitas pra ver se caiu alguma espiga se ela pode pegar e levar pra Noemi que não consegue trabalhar deixa eu dizer uma coisa pra vocês Ruth quando faz isso daqui ela tá seguindo um caminho de imigração que não é o normal o caminho de imigração é tá muito difícil aqui eu vou pra um lugar porque vai ser melhor pelo menos na expectativa Ruth não aqui é verdade é a casa dos meus pais é a minha terra eu posso contrair novo matrimônio mas eu vou com você pra uma terra onde não se aceita estrangeiros onde os moabitas são mal vistos mas eu vou Noemi porque se eu deixar tudo que me garante pra te seguir eu posso lhe dar esperança e essa figura de Noemi no resgate ela tem muito a nos ensinar a gente não tem tanto tempo pra falar mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês Ruth chama amizade sabe quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio eu penso que é isso aqui nós deveríamos nos nossos relacionamentos encarnarmos Cristo estarmos dispostos a sofrer o dano nós somos tão invertidos com a lógica do relacionamento com Deus que nós até falando não precisamos ir pra um novo lugar mas na expectativa do que que eu vou ganhar o que que vai ser bom mas nunca eu posso perder pra lhe abençoar eu me lembro que uma vez num acampamento até daqui da igreja eu tava numa das filas de refeição e tinha muita gente e as vezes não tem tanto prato eu sei que o prato foi acabando foi acabando foi acabando foi acabando adivinha quando chegou a minha vez o último prato eu peguei o prato e dei graças aos céus dizendo eu sou muito amado porque depois ficaram esperando e tiveram que esperar o pessoal que tinha servido terminar pra ir lavar pra poder voltar sabe aqueles constrangimentos que dão em acampamento que são muito legais mas o último prato foi meu é um bom testemunho não é esse o testemunho de Ruth Ruth chega ela tem o último prato ela pega Noemi tá atrás e ela diz esse prato é pra você Noemi pode servir eu vou esperar esse é o crente eu adoro uma vaga no estacionamento pertinho de onde eu vou mas Ruth ela vê atrás um outro carro uma pessoa aflita ela vê a vaga que ela pediu sai ela desce do carro vai lá e diz pode estacionar eu vou aguardar Ruth ela usa nessa vida a estrutura de um verdadeiro cristão que é embaixador de Cristo Paulo quando escreve no novo testamento ele diz por que que você ao invés de ficar brigando pelos seus direitos você não sofre o dano pra abençoar o seu irmão e ela faz isso como um resgate pra Noemi e a maior prova então é essa nós não vamos ler mas logo a partir do versículo capítulo 2 olha aí versículo 2 Ruth a Moabita disse a Noemi deixe-me ir ao campo e eu apanharei espigas atrás daquele que me favorecer e Noemi disse vai minha filha a situação é de penúria a situação é de complicação elas são quase que pedintes elas vão porque na nação de Israel Deus havia deixado regras exatamente pra que aqueles que fizessem as suas colheitas não arrancassem todas as espigas não que aqui caísse no chão que ele não pegou deixa e outros que necessitem podem vir pra pegar e terem o mínimo é o que Ruth está fazendo por amor a sua sogra e eu quero mostrar pra vocês pra encerrar essa primeira figura de Ruth como uma resgatadora vai lá pro capítulo 4 eu vamos ler vamos ler isso daqui porque depois se eu precisar citar já fica já fica mais claro pra nós a partir do versículo 13 até o 17 diz assim assim tomou Boaz a Ruth ela passou a ser sua mulher coabitou com ela e o senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho então as mulheres lembra das mulheres aquelas que lá atrás falaram nossa Noemi acabou a mulher as mulheres disseram pra Noemi seja o senhor bendito ele não te deixou hoje de te dar um neto que será o seu resgatador e que ele seja famado em Israel o nome deste ele será restaurador da tua vida consolador da tua velhice pois a tua nora o que? que te ama o deu a luz e ela o que? uau não é piada as mulheres olham e reconhecem uma Ruth completamente amargurada destroçada carcomida destruída ela está aqui no final do capítulo e as mulheres olham impactadas e dizem pra ela essa essa Ruth te ama ela é melhor do que sete filhos o que isso quer dizer? essa expressão dos sete nas escrituras e de sete filhos seria digamos da perfeição de uma família sonhada por uma mulher nessa época e é muito interessante porque na oração de Ana a gente vê essa mesma expressão o senhor faz a estéreo ser mãe de sete filhos mas Ana mesmo teve quantos? seis né? porque ter sete filhos Deus é capaz de fazer uma perfeição e essas mulheres estão reconhecendo Noemi há um milagre na tua vida você tem uma amiga ela é melhor do que uma família perfeita e a gente sempre fica achando que é o que seria o padrão de perfeição ela te ama e o texto vai dizer uma coisa muito curiosa no verso 16 Noemi tomou o menino pôs no regaço entrou a cuidar dele as vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi o que? nasceu o filho o filho de quem? o filho é de quem? Noemi o filho de Noemi sabem o que é isso queridos? isso é Deus resgatando uma pessoa não nos sonhos e nos planos que ela fez mas no de Deus e todos reconhecendo uau Noemi você foi resgatada e aquilo que parece que você tinha perdido por completo na ótica humana você não voltou a ter mas Deus queridos ele não dá o que é bom ele dá o que é melhor segundo o seu conceito e as pessoas dizem Noemi teve um filho porque Ruth mesmo tendo toda uma trama romântica fantástica ela que poderia ter então nesse momento agora de fato se afastado e apenas mantido alguns recursos o texto diz que o menino nasce e quem vai colocar o menino no colo e cuidar já é aquela que não é mãe de Noemi que não é mãe de Ruth que não é mãe de Boaz não seria ninguém mas é aquela que foi resgatada e ela não lhe é sonegado o menino e a palavra de Deus diz não do jeito que ela queria nem da forma que ela jamais pensou mas nas estruturas do reino Deus providencia resgate e a Noemi nasceu um filho mas deixa eu correr aqui porque nós temos uma outra figura de resgatador e eu preciso falar com vocês Roberto como é que aconteceu esse negócio você chegou em Belém e a estrutura dizia que Noemi com a mão na frente e outra atrás Ruth elas com fome e então Ruth diz eu tenho que ir para um campo ver se caiu alguma coisa e eu pego para a gente comer e Noemi diz vai minha filha aquele aquela situação calamitosa que fez com que toda a nação se comovesse ao vê-las chegarem o que aconteceu eu vou dizer para vocês o que aconteceu uma série de coincidências que na estrutura de Deus que dirige a história é a providência do resgate sabe o que aconteceu aquele belo dia ela saiu para colher espigas não colher catar espigas que caíram de colheitas e por acaso adivinha em qual fazenda ela foi parar na fazenda de um homem chamado Boaz mas não é só essa coincidência a Bíblia diz que nesse dia por acaso Boaz tinha ido na fazenda para poder ver como é que as coisas iam só que Boaz quando ele chega e vê ela lá atrás como um daqueles que empobreceram estão na penúria pegando ali por trás ele pergunta quem é ela e eles dizem ela é uma moabita os moabitas eram tão alijados que ele fica preocupado se você ler o texto você vai ver Boaz dizendo para ela olha você tem que ficar com as minhas trabalhadoras não pode ficar com os homens porque eles vão te fazer mal ele sabe que a bronca é pesada ele sabe que ela está ali e a situação vai ser muito difícil ele diz você fica com elas mas tem mais você pode ficar com as minhas servas e eu vou dizer a eles para cuidarem e você pode colher espiga ainda no pé junto com elas e ela não está entendendo o que está acontecendo e no meio dessa crise toda ela não está entendendo Deus providenciando um resgatador quando ela chega em casa entrega para Noemi e Noemi fala minha filha mas você é um tratou para colher espiga ela diz oxe voinha porque isso aí é lá no nordeste onde eu vejo pode ser assim uai sogrinha uai sogrinha também pode ser o homem lá resolveu me ajudar quem era o homem Boaz e ela diz isso é um parente distante ele pode ser o nosso resgatador a história é muito legal eu sei que vocês vão ler Ruth essa semana eu tenho certeza é muito legal Boaz ele então conhecedor das estruturas e aí a gente vai estudar Levíticos 25 depois Deuteronômio também 25 porque você tem o resgate de propriedade e também a lei do levirato para suscitar descendência então para resumir tudo isso que eu não estou aqui para explicar ninguém a ser judeu vai lá para Ruth 4 Ruth capítulo 4 versículo 9 em diante veja só diz assim então Boaz disse aos anciãos e a todo povo sois hoje testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimelec a Quilion e a Malon e também tomo por mulher Ruth a Moabita que foi esposa de Malon para suscitar o nome deste sobre a sua herança para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade disto sois hoje testemunhas talvez você não entendeu direito o que aconteceu aqui então deixa eu tentar falar de novo porque você vai estudar Ruth essa semana eu tenho certeza Boaz diz eu vou pagar por tudo que essa família tinha e não tem mais e vai ser deles vou dizer de novo ele tem que pagar por todas as terras que foram da família de Elimelec Noemi Malon e Quilion e ele compra não para ser dele mas para ser de Noemi e ele casa com Ruth para que o filho que vier não seja filho dele seja filho de Malon seja filho de Noemi e suscite descendência a outra família vocês conseguem entender que tipo de resgate que está acontecendo aqui deixa eu explicar de novo ele tem que pagar toda dívida que aquela família tem e não tem condição de pagar eles não tem condição de sobreviver então quem paga tudo aquilo que as vicissitudes da vida levaram é Boaz mas ele não só paga toda a dívida ele casa com Ruth e casa com Ruth para ter descendentes de Malon e de Noemi mas espera aí quando alguém casa com alguém a sua riqueza agora é de quem? dos dois Ruth que vem com Noemi e que agora tem digamos assim todos os seus débitos pagos ela é agora formalmente inserida em casa com Boaz e agora ela tem toda a riqueza dele para que Noemi que teve os seus débitos pagos ingresse nessa família de modo que se surja um neto que é o herdeiro vai ser dela os débitos foram pagos mas toda a riqueza foi dada talvez você esteja perguntando meu Deus esse padrão de Ruth e de Boaz é alto demais e eu sei mas eu não posso antes de ir para o nosso último ponto deixar de lhe estimular a pensar que é nos nossos relacionamentos que nós podemos abençoar e restaurar as pessoas muitas das vezes é você abrindo mão daquilo que você tem ou que você poderia acumular para abençoar talvez os que não tem para poder apontá-los para aquilo que verdadeiramente restaura talvez é aí que a nossa história vai influenciar o mundo onde nós vivemos e talvez muitos de nós tenham história para contar quando nós fomos abençoados de maneira gratuita por alguém normalmente a pessoa nem se lembra mas nós passamos o resto da vida olhando para aquilo e dizendo Deus entrou nessa história como é que pode que benção é essa a nação as mulheres que estavam lá completamente compadecidas elas estão no final dizendo Noemi você está completamente resgatada porque Deus providencia um resgate mas eu não posso terminar aqui uma história dessa e uma lição dessa e você ir embora para casa dizendo tá aí eu vou ser igual o Ruth então nos meus relacionamentos eu vou sofrer o dano eu conheço o Senhor eu sou embaixador de Cristo tá aí eu vou ser como Boaz eu tendo essa estrutura eu pago os débitos eu compartilho as condições e eu não 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 vou ficar umbilicalmente ligado com o meu nome que se exploda o meu nome eu quero é que seja abençoado aqueles que aqueles que não tem eu não quero que você saia daqui apenas poxa temos bons exemplos eu quero que você pense aonde está o seu resgatador quem é que deixou o seu lugar de conforto de estabilidade de paz para ir para um outro lugar onde seria um estrangeiro onde seriam perseguido mas fez isso para que você pudesse ter esperança quem é que fez isso por você quem é que sem mérito nenhum seu sem razão nenhuma ele paga os seus os seus débitos mas ele traz você para a família dele e compartilha toda a sua riqueza quem é o livro de Ruth não é o livro de Noemi de Ruth ou de Boaz é o livro do resgatador sabem por que que eu estou dizendo isso porque sabem quem é esse menino que nasceu sabem quem é esse filho de Ruth e de Boaz ele é o avô do rei Davi e sabem quem é o filho de Davi o Messias prometido que deveria vir ao mundo é Jesus e a mensagem do livro de Ruth é para você que fica amargurado com as más notícias da vida das crises financeiras das perdas mais dolorosas é para você que anda com bronca com Deus o livro é para dizer para você olha para o teu resgatador ele deixou o seu trono de glória ele deixou tudo o que tinha para vir aqui ser maltratado pelos homens cuspido traspassado apunhalado mas ele veio para que você tivesse esperança de vida o livro de Ruth é para que você quando tiver com aquela coisa ruim no coração poder falar assim Jesus ele pagou todo o débito que eu tinha dos meus pecados para com Deus mas não foi só isso ele me justificou ele me uniu com ele de modo que o próprio pai ele me vê unido com Cristo eu sou casado com Cristo não é por outro motivo que a metáfora do novo testamento sobre a união de Cristo com a igreja é do noivo que se casa com a igreja para que eles sejam um como Cristo ora pai eu oro para que eles sejam um conosco como eu sou um contigo o livro o livro de Ruth é para você parar de dizer para os outros que está amargurado que não aguenta mais como é que aconteceu isso porque que aconteceu aquilo é para você parar com isso e dizer eu fui resgatado sem merecimento sem nenhuma condição para devolver nada sem nada fazer eu não conseguia pagar meus débitos eu não tinha estrutura nem para viver eu estava condenado a perdição de repente eu fui resgatado por alguém que deixou a sua glória veio para que eu tivesse esperança pagou os meus débitos casou-se comigo para que eu tivesse vida eterna é para isso o livro de Ruth porque se nós vivermos na expectativa de circunstância das coisas nós ficaremos equivocados a gente olha para o texto e vê o que acontece com Noemi não foram seus planos mas foram os planos de Deus que são muito melhor quando nós estamos com o Senhor Jesus a nossa identidade é restaurada porque em Cristo Jesus já nos foram dadas todas as coisas que nos conduzem a vida e a piedade diz o apóstolo Pedro Paulo diz em Efésios que o nosso Deus já nos tem dado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus porque você está marcurado na genealogia de Mateus apenas quatro mulheres são citadas naturalmente cada um da genealogia tem uma mãe mas se você ler apenas quatro mulheres são citadas amar se fingiu de prostituta ela era uma estrangeira uma cananeia ela engana o seu sogro e se deita com ele é dessa linhagem que vem o Senhor Jesus Raab é uma estrangeira era uma prostituta em Jericó sabem de quem Raab é mãe? ela é mãe de Boaz que casou com Ruth talvez Boaz tenha tido compaixão por aquela moabita estrangeira e se casa com ele porque ele é filho da prostituta de Jericó convertida ao Deus verdadeiro Ruth é citada em Mateus a estrangeira e por fim é citada Batseba aquela do adultério de Davi e eu fui garfado por essa curiosidade das escrituras de apenas as quatro mulheres que são as alijadas são citadas na genealogia de Jesus talvez para gritar para mim e para você que Jesus resgata a gente perdida Jesus restaura gente que não tem esperança Jesus restaura gente que parece que era um fora da fila Jesus deixa o seu conforto o seu trono de graça ele se doa e se entrega por amor a mim a você mas ele paga os nossos débitos na cruz mas ele também acredita na nossa conta a vida dele a sua justiça somos aceitos pelo senhor trate a sua amargura nunca mais permita que o inimigo introjete na sua mente no seu coração a sensação de que Deus é contra você de que ele não te ama porque o que ocorre é que nós não temos os olhos da eternidade nós não enxergamos um palmo adiante dos nossos olhos mas nós podemos descansar no senhor podemos esperar na sua misericórdia e quando isso acontecer queridos deixa eu dizer para vocês qual vai ser o processo quando você se sentir completamente inteiramente resgatado pelo senhor jesus já não sujeito às amarguras que as circunstâncias alteradas lhe dão você entra agora no patamar onde você pode ser rúte ou boaz para alguém porque são nos relacionamentos que a gente vai impactar as pessoas há muitos anos atrás ouvi uma historinha muito singela mas compartilho aqui apenas para reafirmar este ponto conta-se que um menino na estação do metrô com a sua travessa de guloseimas tenta oferecer e vender na expectativa de ter algum trocado para contribuir em casa e o menino está ali meio que lutando para mantê-la em pé chiclete senhor pirulito aceita alguém e de repente naquele movimento de metrô de chega sai vão entrar e de repente as pessoas precisam sair umas outras precisam entrar e ele vira com rapidez e batem naquela sua travessa e voam os pirulitos os chicletes e as balinhas por todos os cantos e ele com aquilo ali no chão ele cai assustado em choro e de repente alguém que vinha para pegar o metrô um senhor muito bem postado ele para e ele abre assim os braços e não deixa ninguém passar e ele se agacha e ele vai pegando chiclete após chiclete bala após bala pirulito após pirulito e ele vai colocando na travessa e ele vai reorganizando e o menino está ali está atalado e ele vai juntando o metrô vai embora e ele perde e quando ele termina o menino diz o senhor não ia pegar o metrô eu ia e o senhor ficou para me ajudar eu fiquei o senhor é que é Jesus? porque ele tinha ouvido que Jesus nos ama e é capaz de sofrer o dano por amor a nós se ele nos resgatou queridos isso é ser sal e luz nessa vida não é vim dar testemunho daquilo que você se deu bem mas talvez é você no seu casamento você sofre o dano você abençoa e glorifica a família por honra daquele que te resgatou para a eternidade isso é ser sal e luz nesse mundo é revelar Jesus como embaixadores de Cristo é ser curado das amarguras e ter o doce remédio para entregar a todos aqueles que não conhecem o senhor vamos orar senhor eu quero te louvar pela tua palavra ela de uma maneira tão especial ela nos aponta a história da salvação em Jesus entre dois livros de gigantes juízes trata dos poderosos da época em que os juízes julgavam Israel depois Samuel dos profetas do reinado de saúde Davi nós encontramos um pequeno livro que vai passar por uma história de uma mulher o nome dela é Noemi às vezes há tantas pessoas aqui que podem se sentir insignificantes elas não se acham inseridas na história de Deus pai revela nessa história nesse texto que aquelas situações mais peculiares parece que mais distantes não passam ao largo da história de Deus mas eu quero pedir também que o senhor de alguma forma converse aqui com gente que está amargurada 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 por perdas difíceis por traumas complicados por traições difíceis por abusos esquisitos por crises deletérias por luto quase que intransponível pai conversa com gente que está jorrando fonte amarga aqui para que essas pessoas se lembrem se lembrem pai de que esse livro muito mais do que tratar de uma história de trazer exemplos para nós ele está apontando e definindo como se formou a genealogia daquele que deixou seu trono de glória que veio aqui para que pudéssemos ter esperança que pagou a nossa nosso escrito de dívida que constava de ordenanças encravando lá na cruz e que venceu a morte pai para que nós pudéssemos ser unidos com ele e sermos revestidos da sua justiça como uma noiva com um noivo que se torna um para serem felizes por toda a eternidade pai traz a nossa memória o que é o resgate da salvação em Jesus e que isso cure as amarguras do nosso coração por favor pai e que ao final o senhor nos transforme em verdadeiros instrumentos de resgate nesse mundo sofrendo dano se for necessário mas para que a glória do teu nome mais e mais se multiplique nessa terra que tanto precisa do senhor é no nome daquele que é o nosso real resgatador é o nosso surpreendente resgatador em nome do senhor Jesus que nós oramos é o nosso surpreendente o senhor